Tereza, a novela mexicana está de volta no SBT. Nesse vídeo, então, vamos ver a história da novela e informações dela. População boa no Brasil! E vamos começando mais um vídeo aqui no canal Xantuz. Então, vamos ver a história de Tereza. A trama conta a história de Tereza, uma jovem dominada pela ambição, mas que não está disposta a trabalhar para melhorar sua condição social. E opta pelo caminho do engano e da traição. Seus pais fizeram um grande sacrifício para lhe dar uma vida digna e sem carências. Mas para ela, nada é suficiente. Mariano está loucamente apaixonado por ela e está sempre à sua disposição. Mas ela, apesar de gostar de Mariano, ouve apenas como algo de sua propriedade. Sempre que tem oportunidade, deixa o jovem para ir atrás de homens com poder e fortuna. Ela só volta a ficar com ele quando sabe que há outras mulheres interessadas. No curso preparatório, onde estuda graças a uma bolsa, Tereza mente ao dizer que pertence à classe alta. Lá, ela se envolve com Paul, o melhor aluno do curso. Mas o namoro termina quando ele descobre suas mentiras. Ele sabe que sua mãe jamais aceitaria esse relacionamento. Então, ele propõe que estejam amantes. Ela não aceita e Paulo faz passar pela pior humilhação de sua vida. Depois do ocorrido, Tereza começa a focar em sua missão em Arthur, seu professor, que vai pagar seus estudos na melhor universidade do país e terminará perdidamente apaixonado por ela. Bom, Tereza convence a irmã de Arthur de que é maltratada pelos pais ou que a leva a convidá-la para viver em sua casa, sob o mesmo teto de que seu alvo. Tereza o assentia sutilmente e quase o leva à loucura. Porém, a ética de Arthur e a promessa que fez ao pai de Tereza não permite que ele confesse seu amor até que ela termine a faculdade de Direito e deixe de ser sua aluna. Depois da formatura, Tereza volta a desprezar Mariana, aceita então se casar com Arthur e viaja com ele para a Europa. Porém, antes de se casar, ela conhece Fernando, que é noivo de Luísa e membro da nobreza europeia. Aí, imediatamente, Arthur deixa de ser suficiente para sua missão. Assim, começando por seus pais, Tereza irá destruindo um a um o coração e a felicidade de todos que a rodeiam, sem pensar que cedo ou tarde terá que pagar por sua forma de ser. Muito bem, e agora vamos ver informações da novela. Vamos lá. Tereza é uma telenovela mexicana produzida por José Alberto Castro para a Televisa, exibida pelo canal de Elas Estrelas, entre 2 de agosto de 2010 a 27 de fevereiro de 2011. Lá no México, ela substituiu o Zacatilino, Um Nugar em Tu Coração, e foi substituída por Nem Contigo Nem Sentir, em 151 capítulos. Ela é um remake da telenovela de mesmo nome, de 1959, e também da telenovela de mesmo nome, exibida em 1989. Na época do lançamento, Tereza foi apontada como um plágio da novela mexicana Rubi, de 2004. Vários sites apontam semelhanças entre as duas telenovelas, que, inclusive, eu também acho bem parecida a história de Tereza e Rubi. Para mim, eu não sabia. Para mim, Tereza era um remake de Rubi. Acabou de ver que não era. Eita, confundi esse tempo todo. Mas isso é falso, pois as duas tramas são semelhantes pelo seu tema, ambição e sedução. Não há evidências e nem provas pelo suposto plágio, pelo simples motivo de que Tereza é uma obra mais antiga que Rubi. Ela foi protagonizada por Angélica Bollier, junto com Sebastian Rulli e Aaron Dias. No Brasil, ela foi exibida pelo canal Pago TLN em 24 de novembro de 2014 e 23 de junho de 2015. E foi exibida pelo SBT em 5 de outubro de 2015 a 11 de abril de 2016, em 136 capítulos. Aqui no Brasil, ela substituiu o coração indomável e foi substituída por abismo de paixão. Bom, e ela agora está de volta no SBT. E aí, vocês vão assistir? Tereza, comenta aí se vocês já assistiram, já gostaram, querem ver de novo, como é que é. Para quem pode assistir uma boa novela, até a próxima e tchau!